Ae garoto Esse é bom Até que enfim Demorou mas saiu Caraca Eita garoto Dá linha pra ele Deixa ele cansar Cuida linha Amazônia Na belinha Isso Dá linha por ai mas ta seguro Ta seguro Ta bem pego Pegar de frente por ai Pera ai que eu vou lhe ajudar Olha a vara dele Ui Ae 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 Coisa linda O rapaz é maior do que aquele outro É bem maior Esse ai Esse ai vai pesar na balança Viu Esse ai vai pesar na balança Ta ficando bonito Olha só Vamos ver quantos quilo vai dar O bruto Essa briga foi bonita viu Pegou perto do barco mas brigou legal Esse ai Esse é do belão filho Olha ai ó Ih rapaz esse é pesado hein Olha só que coisa linda Olha o rabão Ui Coisa linda Vamos ver aqui Outro de 6 quilos 6 quilos Que isso Você merece Olha Oh bichão Olha a bocão Olha a bocona do animal Caralha Cabe a câmera dentro Lindo 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 peixe Vou dar uma pausa pra tirar umas fotos Depois a gente volta soltando